Então pessoal, tudo bem? Thiago Dallavega aqui. Tô aqui pra contar pra vocês... Fala pessoal, tudo bem? Thiago Dallavega aqui. Tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha experiência em produzir a banda Pressure Game. Conheci a Pressure Game na primavera de 2021. O material da banda chegou até mim. Comecei a ver os vídeos, vídeos incríveis. O pessoal normalmente grava um single, um EP. E eles já de cara fizeram, tiveram toda a preocupação de gravar videoclipes com uma identidade visual muito peculiar, com extrema qualidade. E isso me chamou muita atenção. A gente contatou a banda pra gente produzir um álbum. Porque com certeza a banda merecia um álbum. Merecia estar entre as grandes bandas que a gente produziu e que a gente lança mundo afora. E sem dúvida, eu sempre consigo falar que esse vai ser o grande álbum do ano. Vai estar na lista dos melhores álbuns do final do ano, das revistas, com certeza. É o melhor álbum da Chocran de 2022, com certeza. 2023, né? 2023? É. É, só está em 2023. Com certeza é o melhor álbum de 2023 que a gente produziu. Um álbum super eclético, com várias facetas da banda. A banda chegou depois de um ano, mais de um ano na verdade, produzindo em casa. O que já era muito legal. A gente conseguiu formatar toda a etapa de trabalho deles inicial. Que eles pudessem fazer isso com mais qualidade ainda. E aí, eles chegaram já aqui no estúdio com praticamente o álbum inteiro já composto. A gente trabalhou depois, na fase instrumental, melhorando essas ideias, melhorando os arranjos. Mas já era muito bom. E só que a gente conseguiu deixar isso melhor ainda. Na primeira etapa, foram gravadas as guitarras, os baixos e as bateras. E aí, algumas semanas depois, eu recebi as meninas aqui para a gente gravar as vozes. Foram quase 10 dias de gravação de vozes. E o resultado ficou incrível. Espero logo mais poder mostrar para todo mundo. É legal falar que a Pressure foi uma banda muito fácil de trabalhar. Normalmente não é assim. O pessoal aceita muito as ideias que a gente traz. Pelo fato de a gente estar no mercado há muitos anos. A gente consegue ter uma visão um pouco na frente do que vai acontecer com a música. Então, às vezes, a gente coloca algumas ideias. Você me fala que é como se fosse um castelinho. A gente tem que construir tijolo por tijolo. E a gente já consegue imaginar isso, como que vai ser lá na frente. Um produto final. E muitas bandas, a maioria das bandas, não conseguem ter essa visão. Então, o pessoal fica um pouco relutante em algumas ideias. Mas com eles foi o contrário. Eu sempre pedia para eles fazerem algumas ideias. Algumas vezes eles não entendiam, mas eles confiavam no trabalho. E lá na frente o resultado veio. Eu sempre falo que os melhores álbuns que a gente produz é quando o artista se deixa produzir. O resultado vem muito mais fácil e muito diferente do que a gente imaginou. O que é muito legal, porque fica algo surpreendente. Então, foi um álbum de surpresas. Até no último minuto. Cada elemento que a gente ia colocando ao passar dos dias. E nos últimos dias, foi cerejinha no bolo. Foi mudando tudo. Os detalhes mudaram todo o álbum. Isso é muito legal. E foram dias que passaram muito rápido. A gente já está com vontade de fazer o próximo álbum. Eu já estou com saudade do pessoal que veio para cá. Então, essa é sempre a parte triste do processo. Mas, claro que a gente vai trabalhar junto sempre. Em vários outros projetos. Mas, enfim. Eu tenho que agradecer a banda. A banda é incrível. Todo mundo da banda. Robson, Dani. Puta, estava indo para o mundo. Fala de uma grande cinza aí. Então, a gente tem que agradecer a todo mundo. Pessoas incríveis. O Robson, a Gi, a Mônio, o Daniel, o Kist. Gravou o baixo do álbum inteiro em 15 minutos. Foi incrível. Mas, já estou com saudade do pessoal.